Fala galera, olha que da hora, olha os bikezinhos, pra gente dar um passeio no parque, olha que lugar maravilhoso, que lugar lindo, muito bom aqui, olha, só se reúne aqui, olha, pra dar um rolê de bike, olha, todo mundo fazendo esportezinho, olha, todo mundo fazendo esporte, olha que legal, muito bacana. Vamos, vai, vamos dar mais uma voltinha pra gente? Vamos, vamos lá. Vamos dar mais uma volta, pô, isso aí, vamos dar mais uma pedaladinha. Que bom, ar puro, a brisa da manhã batendo, muito bom pessoal, aí ó, pessoal fazendo o exercício. Vamos ver, se eu consigo diminuir o tempo, mas deu uma volta, deu oito minutos, vamos ver se agora faz menos, vamos ver. Vou acelerar um pouquinho aqui pra ir mais rápido. Legal pessoal. Ó, cansa, cansa essa voltinha aqui, viu, mas é muito bom. Olha, olha a gente pra ir mais rápido. Olha os passarinhos cantando. Um lugar super caldo. Olha o cheiro do pasto, vocês não conseguem sentir aí. Olha o campo de futebol O pessoal bate uma bolinha aí Final de semana Galera se reúne Pra jogar bola Olha o pessoal andando de patins Cansa, viu pessoal? Parece que é fácil Olha esse maluco aí Todo dia ele tá aqui Esse de preto com vermelho Olha o carro aí enfeitado Com chifrinho Vamos voltar lá no início pessoal Onde nós começamos Estão chegando Vamos ver se o nosso tempo diminuiu Vamos aumentar o passo Vamos ver se diminuiu o tempo Aí chegamos Chegamos Que gostoso O corpo agradece O corpo agradece Isso aí Aqui ó Nós começamos aqui Tirar o capacete aqui Põe ele aqui É tudo combinando Viu pessoal Capacete Luvinha Viu? Tudo combinando O tempo agora foi de 5 Bem mais rápido Viu? Tudo combinando Eu vou te dar Vou te dar Segundo Viu? 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 Viu?